Você tem uma startup que vai revolucionar o esporte? Então inscreva-se agora, participe do IbraChina Challenge Sportstack by Igloo Network. Os vencedores ganharão uma viagem para participar da feira CES 2021 em Las Vegas. O meu nome é Maurício Zanetti, eu sou o CEO do Igloo Network e estou aqui no IbraChina Arena, o local onde acontecerá a grande final dessa competição. Podem participar de startups de todo o Brasil, dos segmentos de esportes, esportes, nutrição, wearables e fitness. E os vencedores ainda ganharão a incubação e a curadoria do Igloo Network. Essa é uma oportunidade incrível de crescimento e aprendizado para a sua startup. As inscrições vão até dia 15 de março. Inscreva-se agora nesse site que está na tela. E boa sorte!